Elevaldo Barbosa, muito boa tarde, já agora aqui no estúdio, tudo bem, Elevaldo? Pois é, Joelson, boa tarde mais uma vez e boa tarde a você que nos acompanha. Elevaldo Barbosa, o governo do estado pediu à Assembleia a autorização para aumentar o ICMS e aumentar a arrecadação. Mas, Elevaldo, o assunto gerou polêmica e hoje uma nova discussão na Assembleia. Eu diria até, Joelson, sem medo de errar, a matéria ainda nem começou a tramitar na Assembleia. Então vamos acompanhar? Vamos lá. Com Elevaldo Barbosa, em tempo real. Amanhã foi de debates acirrados na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Em discussão, a mensagem do governo que prevê elevação de alíquotas do ICMS para fumo e derivados, telecomunicações e combustíveis. Nem mesmo o recuo do governo, que retirou do projeto original o item energia, agradou deputados de oposição e empresários. O governador só quer dividir a despesa, os aumentos de despesa com a população, com quem paga imposto. Ele mesmo não quer cortar nada da base da despesa do estado. Então, retirar só a energia elétrica do decreto não é suficiente para atender a classe empresarial. Considerando que a majoração da energia não foi uma sinalização do governo, tendo em vista que ele já vai arrecadar mais com a majoração do governo federal, nós pedimos uma sinalização para que o governo retire a majoração em cima do combustível e também que o governo faça uma contrapartida, reduzindo o número de secretarias e de coordenações pela metade. O superintendente do Tesouro Estadual explicou a essência do projeto e a dificuldade para a modificação do texto original. Na operação de crédito, já está previsto todos os gastos que serão feitos com esses recursos. Eles são voltados para a questão da mobilidade urbana, para rodovias e também para infraestrutura. No próprio contrato, no próprio anexo ao contrato que foi assinado, ele tem as obras que estão lá previstas a isso. Para os governistas, não há mais o que mexer no projeto. A hora é de tramitar a matéria para votações nas comissões e no plenário. E o deputado João Maddison faz um apelo aos colegas de bancada. Nós estamos discutindo com a oposição, aqui não tem essa história de oposição e governo, só que na hora do voto, quem é governo tem que ter o compromisso de votar com o governo. Porque aí também, só nas coisas boas, aí é muito bom votar do lado do governo. Mas também, nós sabemos que o governo está passando por dificuldade, então nós temos também que dar o apoio nesse momento. Obrigado.